Ferramentas Olha, segundo Arraiá do Ciclista, vai acontecer amanhã Eu estou recebendo aqui nos estúdios 4 da TV Nativa O nosso companheiro Gama, que já está caracterizado Aí todo no estilo caipira Para esse passeio ciclista que vai acontecer O Arraiá, melhor dizendo, na cidade de Imperatriz Olha a bike dele aí do Gama, olha Já está todo caracterizado E Gama, para começar, esse Arraiá do Ciclista É beneficente, para ajudar alguma entidade, alguma instituição Bom dia, Gama Bom dia, Arraiá É isso mesmo A segunda edição do Arraiá do Ciclista, que acontecerá amanhã O intuito é arrecadar alimentos Quem for participar, até amanhã, 7 horas, lá na Igreja Santa Cruz Vai levar um quilo de alimento não perecível E esses alimentos serão destinados ao Centro Terapeuta de Carro do Senhor E também, para outra parte, vai para as famílias carentes aqui do bairro Vila Lobão, Vila Redenção e Vila Cafeteira Quer dizer, acontece aonde e como as pessoas podem participar É, a gente do CPA, que é o Clube do Pedal Amador Está em parceria com a Paróquia Santa Cruz Que é aqui, fica na Vila Lobão, a central E vai sair amanhã, 7 horas da noite, lá do pátio da igreja A gente saindo de lá, todo mundo, os ciclistas vão caracterizar como eu estou Com chapéu na cabeça Tem que ser caracterizado É, porque como é um pedal temático, o interessante é que vai a caráter É verdade, a caráter Como a gente fez no ano passado, os homens de camisa quadriculada, de quadrilha e as mulheres de vestido estampado também, né? Com chapéu na cabeça É o estilo da quadrilha tradicional, aquela de antigamente Fica mais bonito ainda, né? Justamente, a minha aqui eu levo até um jacar de pão aqui na garota da minha monareta Para vender também para o pessoal É, tá certo Caracterizada a monareta Essa é a monareta, rapaz É, essa monareta Fazia tempo que eu não vi uma monareta, né? Olha aí, essa é a monareta Aquela bicicleta de antigamente Mas é uma bicicleta que está toda conservada, não é verdade? É Qualquer bicicleta pode participar Isso, qualquer bicicleta Não importa se você tem uma monarca, se você tem uma cargueira O importante é que você venha participar Que a gente quer o maior número de ciclistas Para ajudar o próximo Aquele pessoal que está lá na casa do Senhor O nosso diretor aqui, o Cristóvão, participa? O Cristóvão, ele pedala com a gente Apesar dele pedalar pouco, mas ele pedala Pedala pouco? Pedala homem Ele chega aqui dizendo que pedala muito, rapaz Rapaz, o Cristóvão tem muita conversa Tá certo Quer dizer então que amanhã A partir das 7 horas, é isso? Isso, amanhã A partir das 7 horas A saída vai ser lá do pátio da igreja Santa Cruz Que fica na Vila Lobão Na rua Freidários A gente vai sair de lá Vamos passar por algumas ruas Aqui da Vila Lobão Vila Redenção Brasil Novo Cafeteira Voltar pela Pedoneiva Até a igreja novamente Lá vai ter quadrilhas Vai ter comida típica E sorteio de brindes Para quem for participar Desse passeio ciclístico Agora, como é que faz para levar o quilo de alimento? Quem deve levar esse quilo de alimento? O quilo de alimento É todos os ciclistas Que forem participar desse passeio ciclístico Eles vão levar no momento Vão levar e lá na hora Vão fazer a entrega Que a gente vai deixar com a secretaria da igreja E uma coisa que eu queria frisar Que é um passeio que qualquer pessoa consegue acompanhar O ano passado teve crianças Teve pai que levou o filho na garota bicicleta Teve criança de 8, 10 anos que acompanharam Teve bastante famílias Tá certo Gamba, muito obrigado Nosso tempo acabou Mas espero que as pessoas possam Amanhã a gente está participando deste passeio